Invictus Gaming, Vichy, Lina, Earthshaker e Shadowfiend, picados ali pro time da VG, os Bans, nós temos ali Storm, Spirit, Batrider, Rubik e Spirit Breaker, enquanto o time da Invictus ali, Ban Neutral, Warlord, Sniper, Lycan e Phantom Lancer, X ali, como o último pick, o quarto pick na verdade, o time da Invictus Gaming. Vamos ver, bom, por enquanto eles tem uma iniciação ótima, eles tem o potencial de fazer um teamfight decair ali dentro, contra a VG, perdão, sumiu a palavra na minha cabeça, que tem a explosão de gelo do Ancient Apparition, que pode ser jogada de longe, depois level 6, em questão de teamfight, vai acabar ferrando ali o time da VG, porque, como a gente já viu, o Super já foi várias vezes a build de mecanismos com Shadowfiend, Então, acho que é algo meio que normal ele seguir ali com Shadowfiend dele. Ele ainda pode fazer outras builds, é claro, mas o Ancient Apparition, ele de qualquer jeito vai segurar esse sustain do time da VG, também a regeneração, né, qualquer herói que tiver algum tipo de cura, ou algum herói que vá precisar de uma cura, vai ser fácil pro Ancient Apparition lidar com ele. Então, vamos ver, o Ancient Apparition vai ficar farmando sempre na jungle, o máximo possível, pegar o level nas lanes e fazer o mínimo de rotações possíveis ali, pra poder ficar ali com o level 6 mais rápido. Qual é o nome do meu canal? O nome do meu canal é ImpetusTV, então sigam lá, twitch.tv barra ImpetusTV, ImpetusTV, I-M-P-E-T-U-S, perdão. E é isso aí, galera. Mano, de quem acabou de correr cansado? Cara, eu tô acordado desde as 4 horas da manhã narrando e eu não parei até agora. E eu fiz basicamente todos os jogos que eu fiz, eu fiz narração. Vamos lá, Beastmaster pro time da VG. Ótimo hero, inclusive é um ótimo herói pra lidar com o Juggernaut, né, antes mesmo. Pode ter uma iniciação muito boa ali com o rugido, rugido primordial, primitivo na verdade, do Beastmaster, que atravessa a BKB e tem uma quantidade gigantesca ali de segundos em stand no Juggernaut. Então pode ter um lockdown gigantesca ali pelo time da VG. Bom, continuando, conversando com vocês sobre os picks, nós temos o X ali. O X, é uma ótima iniciação. Ele pode pegar direitinho o Xerofinde, o Grito do Furioso atravessa a BKB. Então, tem a finalização boa também com a lâmina de abate. O poder de dar aquela perseguida ali, de dar perseguição, na verdade, com o X, é muito grande. Bom, temos um herói ali dentro desse meta como o Hard Carry, um dos mais picados do Juggernaut pro time da Invictus Gaming. Ele tem um potencial de pick-off ali a partir do mid-game bem alto, né, depois que ele termina a Máscara da Loucura, Yasha, Sanjay Yasha, no começo do jogo. Fica bem potente. O level 11 dele também é muito bom com o Minitário, ele fica batendo, dando aqueles críticos muito fortes. Ele tem também uma fase de lane muito, muito fácil ali pro time da IG. Então, tem um herói que consegue farmar, consegue levar o farm dele pro late-game, consegue sobreviver dentro dos teamfights. E tem uma lane phase muito boa. Então, tá aí o time da Invictus Gaming pegando o Juggernaut como pick ali de Hard Carry pra eles. A Queen of Pain, com certeza, vai ir no mid. O matchup vai ser Queen of Pain contra Shadowfinde. Ela se dá muito bem contra o Shadowfinde, mas ao mesmo tempo é perigoso. Qualquer tipo de rotação que tiver, que o Earthshaker aí no time da Invictus Gaming vai ser um adversário ali muito difícil de lidar. Tem a Fissura, dá o Lockdown ali a longa distância. Se enrolar também uma ali na suporte, que é o que provavelmente vai acontecer, né, porque é um pouco difícil o time da Invictus jogar, tirar o Shadowfinde do Super, que o Super manda muito bem com ele, inclusive. Então, eu acho que essa lina vai acabar ficando suporte mesmo. Então, ainda tem um... como eu tava continuando o pensamento, né, tem esses instants consecutivos com o Earthshaker e a lina, o que torna muito mais fácil a kill em qualquer herói que tem a mobilidade. Então, qualquer gank que os dois fizerem juntos até pode rolar a kill. E opa, Witch Doctor pro time da IG. Bom, Witch Doctor é aquele herói que deixa mais fácil o Rocham pro Juggernaut no começo do jogo. Então, o time da IG provavelmente vai ter uma estratégia à volta, né, desse farm, esse burst de farm, assim, com o Juggernaut e o Witch Doctor finalizando o Rocham bem cedo. Enquanto, né, o resto do time cria aquele espacinho, né, o Axe, depois de terminar o Blink Dagger, fica facinho pra ele. Cria espaço pro Juggernaut, a Queen of Pain também, que tem uma ótima rotação, com dano puro. Faz muita coisa ali, por enquanto, pro Juggernaut. Acho que vai ser um jogo mais englobado, assim, englobado ali no farm do Juggernaut. Vamos ver. Gyro Cotter pro Hull. Então, a gente vai acabar vendo o Gyro Cotter como hard carry ali pro time da VT Gaming. Como eles disseram, né, o próprio Hull, que foi entrevistado hoje na Starlighter, ele mesmo disse que ele adora jogar em lãs, assim, de... com plateia muito grande como Starlighter, essas coisas assim, porque ele gosta de ter essa emoção e, às vezes, fazer um pique louco, bem maluco, assim, no jogo. Então, aconteceu isso daí. Gyro Cotter, que é o meta 2, 3 anos atrás... Zueira, vai. T4, mais ou menos, o Gyro Cotter, ele é bom. É... E foi pecado pelo time... T4, não, T3. No T4, o Gyro Cotter já não era tão assim, mas é isso aí. O Gyro Cotter pro time da VT Gaming. Eu realmente fiquei surpreso com isso daí. Bom, continuando no game. O time da VT, eles parecem que tem um teamfight promissor, só que eu acho que é mais questão de focar em um alvo só. Que provavelmente vai ser o Juggernaut, ou até mesmo a Queen of Pain, se ficar facinho ali pro time da VG. E vamos ver ali, entrando no game, já mudando o overlay. Vamos apresentar os times, o time da VT Gaming primeiro, que eles estão no Dyer, vamos apresentá-los. Primeiro nós temos ali, senhor... Quem pegou ali o Earthshaker foi o FY. Nós temos FY de Earthshaker pro time da VT Gaming, suporte ali. Nós temos também Fenrir, jogando de Lina, outro suporte ali do time da VT Gaming. Eu tinha certeza que ela ia acabar saindo pro suporte. Nós temos Super, jogando de Shadowfiend pro time da VT Gaming. Na mid lane. E no hard carry, nós temos aqui Raul jogando de Gyrocopter. Vai ficar safe lane, provavelmente. E o off lane, ice ice ice, jogando de Beastmaster. Bom, eu esqueci de comentar sobre isso aqui. O time da VT, eles estão no Dyer, no lado dos temidos. O que torna muito fácil, assim, pro Gyrocopter no off... O Gyrocopter não, o Beastmaster, perdão, no off lane, acabar farmando ou estacando os Ancientes aqui. Mas o tempo que ele pode ficar na lane, nesse posicionamento, farmando, usando os Machados Selvagens, né? Ele pode fazer essa transiçãozinha pros Ancestrais ali do Dyer. E assim ficar farmando simultaneamente tudo que ele consegue. Vamos apresentar o time da IG esperando esse pause. A Ice Ice pediu o gol. Vamos começar ali com o Chuan. Nosso querido Chuan. Senhorzinho bonitinho. Que, inclusive, o time da IG... Eu até comentei várias vezes. Quando rolar esse game, se tiver entrevista com o time da IG, Estou sendo um pouco otimista, né? Porque eu apostei neles. Se tiver entrevista, a gente vai ver que o Chuan tá todo bonitão, né? Eles acabaram investindo mais na aparência deles. É isso aí. Chuan, jogando de Witch Doctor. Vai fazer o suporte ali pro time da IG. Em Victus Gaming, nós temos Lua. Off lane Axe. Por ali nós temos o Ferrari. 430. Jogando de Queen of Pain. Mid lane. Para o time da Invictus Gaming. Na bot lane nós temos Burning. Heart Carry Juggernaut. Pro time da IG também. Por último, mas não menos importante, nós temos Faith. E o Opa, ele tá lidando com esse dinossaurinho ali. Esse leitãozinho ali do Beastmaster. Já usou a lâmina... A fúria da lâmina ali, o Burning, pra matar outro leitãozinho. Deixa eu ver se alguém falou comigo alguma coisa. Ok. Provavelmente o Morto entrou no TS. Mas eu não sei o que tá rolando. Ele falou comigo? Deixa eu só ver aqui. Pra eu ter certeza. Ou né? Não sei. Vamos lá. Vai cá. Vai bater o gongo. Os times vão agarrar as runas. E vai começar aqui o gaming da... Vite Gaming contra Invictus Gaming. Os dois midlaners já pegaram ali a Bounty Rune, né? A roda de recompensas. Vamos ver como vai sair o jogo. Então vai ser o... O matchup vai ser Juggernaut e Ancient Apparition na safe lane. E vamos ver contra, né? Ali o Beastmaster. Do ICI's. Matchup do top. A gente vai acabar vendo ali um Axe. Que acho que ele vai rotacionar pra jungle bem cedo. Possivelmente. Ou até mesmo tentar pegar uma kill. Acho difícil conectar uma kill, né? O coquinho ali do Witch Doctor ele bate poucas vezes. Então é meio difícil. Está vindo o 2-1 ali só pra zoniar o super. E não pegar os last hits iniciais ali. Da Necromasteria do Shadowfiend. Que começa a dar aquela bola de neve bem grande pra ele. É isso aí. Vai ser o Lu. De Axe. Que vai ficar na jungle por um tempo. E voltar. No matchup lá no top. Na lane incontestada nós temos Gyrocopter. E os pulls ali da Lina. Na mid lane no matchup vai ser Queen of Pain e Witch Doctor. O Witch Doctor vai fazer umas rotaçõezinhas. Ele não vai ficar parado aqui. Contra Shadowfiend e as rotações do Earth Shaker. Vamos ver como é que vai começar o game. Estão de finalizações e negações. Estão meio que empatados por enquanto. O time da IG contra o VG. Lembrando né galera. Que a gente está sem delay. Então se vocês quiserem comentar. Perguntar qualquer coisa. Eu tentarei o máximo possível olhar o chat. E eu vou tentar o máximo possível também. Não perder o First Blood. Que está quase acontecendo em cima do Lu na jungle. Olha só. Oh, 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 oh. Não, não, não. É, teve que usar o Grito do Furioso ali para escapar. Garantir aqueles 40 de bônus de armadura para ele. Ele vai retornar tranquilo. Acho que, será que ele gira o suficiente? Está cobiçando isso daí. Na bot lane. Os saisais. Mantendo sempre ali o Beast Master. Zoneando o Faith. Tentando o máximo possível dar aquele Harass. Em cima do Burning. Porque é assim. O Beast Master tem um ganho de força legal. Ele tem até uma armadura legalzinha no começo do jogo. Ele tem 4 pontos na armadura. E... Inclusive, ele é um ótimo offlane. Ele pode... Eu não sei se o Ice 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 pode ser comparado ao Tavo. Mas tem uma estratégia que o time da Pain faz. Com o Tavo Beast Master. É pegar o Arby Venenoso. No começo. Pegar um escudo robusto. E uma bota. O mais rápido possível. E ficar zoneando o hard carry do time inimigo. Porque, desse modo, ele tanca os creeps. E tanca o dano do Juggernaut no começo do jogo. E... Eu já vi vários First Bloods na mão do Tavo. Fazendo esse Beast Master assim. Deu muito certo, inclusive. Contra o jogo da Isorus. Há muito tempo atrás. Que eu cheguei a narrar num campeonato. Eles já fizeram isso. Isso é uma estratégia muito boa ali no Beast Master. Dá pra exploitar um pouquinho, né? Aproveitar esses pontos na armadura que o Beast Master tem no começo do jogo. Enquanto não tá rolando nada. Vai ser uma fase de lane sem muita agressão, né? A gente vai ver que o... Que o Axe vai ficar 100% do tempo na jungle. E tá conseguindo até os stacks legais ali pra ele. Level 4 aos 3 minutos de jogo. Só na jungle. Ele tá conseguindo uma experiência como se estivesse solo na offlane. Então tá indo muito bem por enquanto ali pro... Pro Axe. Porque normalmente quando você tá na jungle, você não recebe tanta experiência assim. Porque os creeps não vão chegar assim tão rápido. Mas já que houve alguns stacks ali pra ele. Ele conseguiu fazer tranquilamente. Não tão tranquilamente, né? Porque ele ficou com 80 de HP ali. Não teve que voltar na base tão rápido. Ele tá ganhando uma experiência de como ele estivesse numa lane incontestada ali da offlane. Então vai ficar muito bom pro Axe. Começa do jogo ele já vai ter ali os itens dele bem rápido. Pode até ver. O offlane aí sai, sai. Ele tá 3,5. Numa lane razoavelmente contestada, né? Enquanto o Axe ali quase no level 5. Então se a gente fizer a comparação vai ficar um pouco assim. Mas ímpeto. Ferrari pode usar. A fissura já conectou. Não vai conectar também o impacto de luz solar. O Queen of Pain com o Blink ali consegue escapar. Depois que deram esse buff no Blink ali fica muito mais fácil sair das skills ali da Queen of Pain. E cada level que você upa só aumenta. Só diminui o cooldown na verdade. Parece que o time da ID tá vindo com uma rotação. Fumaça já foi usada. É o Chuan com o Lu. Ao mesmo tempo o time da VG indo lá a caminho do top. Tentar encontrar um offlaner que não está lá. Porque ele está aqui na mid lane. Cobiçando aqui em cima do super. Acho que eles não vão conectar nada, hein? Tá vindo o Beachmaster ainda fazer alguma coisa? Vamos ver o que ele vai tentar fazer. Eu acho que eu sinto falta um pouquinho dos stacks na... Ali nos ancestrais do I-Sai-Sai. E a torre do top vai acabar caindo. O David levando a terro bem rápido. É, a gente tem que falar essas informações incertas, né? Porque é assim que funciona. Você não pode ser parcial ou falar mal de uma pessoa. Eu não vou falar mais bem, entre aspas, assim, de alguém do que... Do que outro jogador. Então, eu disse que eu não sei se deve ser comparado. E o Lu... 11 de HP, perigoso. Ele... Oh! Easy kill. Tem uma bota serena no chão. O I-Sai-Sai está vendo isso. Ele está vendo isso. I-Sai-Sai. Eu não sei por que ele não foi ainda. O que ele vai fazer ali? Ele está vendo a bota, não está? Me diz que ele está vendo a bota. Ele está vendo a bota. Só que ele desistiu de ir até lá e denar ela. Está tendo um posicionamento ali para tentar sugar a experiência do Axe. Mas ele estava levando ali o Javali um pouco tarde para tentar negar essa bota que estava no chão. E se tivesse acontecido, o Axe, eu tenho certeza que ele teria feito rage quit. Não sei. Talvez rage quit ou até mesmo feito a blank dagger logo de cara, ao invés de recomprar a bota serena. Mas perigoso ali para o I-Sai-Sai, sim. Perigoso para o Lu, quero dizer. O I-Sai-Sai ali na frente. Preparando os machados. Mais uma vez. Está cancelando os machados dele. Ele não vai contestar o farm ali. Ok, o First Blood acabou caindo para os Neutral Creeps do time ali de ninguém. Porque eles são neutros. É uma pequena rotação do Ferrari de ímpeto aqui no bot lane. Vamos ver. Realmente essa torre aqui vai ser levada rapidinho. Fez lado Fortify. O Ferrari está junto. Continuando a pressão. O time da VD está jogando bem passivo, na verdade. Até mesmo os SSS, que eu achei bem esquisito ele não ser tão agressivo nesse jogo. Não estava difícil para ele. E o Lu, o mid lane. Tem uma rotaçãozinha do FY e o Fenrir. Eles vão tentar fazer alguma coisa. Deram de cara ali o I-Sai-Sai com o Chuan. Então o bot lane vai acabar caindo de qualquer jeito. Easy bot lane, easy bugates ali para o time da Invictus Gaming. Está easy ali levar essa torre. Até mesmo ter um controlezinho de mapa melhor assim. Deixar essa torre aberta ali para eles não é muito bom. Que essa torre fica do lado do pitch do Rocham. O que é fácil de resposta caso eles consigam ler o posicionamento do Joggernaut. Vai sair o First Blood. Quase que eu perco ali. Queen of Pain pulando. De dano duplo em cima da cara do I-Sai-Sai. Mais uma vez o I-Sai-Sai se entregando o First Blood. Mas lembrando que é VD Gaming. Eles conseguem ter um ótimo comeback nesse jogo. Eles sabem jogar Dota. Sabem muito bem. O que eles vão tentar fazer depois disso. Acho que ele não vai voltar com essas lanes incontestadas, né? Ele está muito bem lá para o Howl, né? Está tranquilão para ele. Ele não está liderando o Farmer por enquanto. Mas a chance dele ir para a Jungle... Fazer ela mais rápido, a própria Jungle... É bem melhor do que o Joggernaut fazê-la. Então a transição dele ali para pegar mais Farmer é um pouquinho mais fácil. Que o próprio Joggernaut. Que está ficando 100% do tempo dele na lane. Mas ok, Máscara da Loucura. 8 minutos de jogo. Está indo muito bem no começo do jogo ali. O Burning. De vários críticos. Os Crips. Não tem muito mesmo o que falar. Vamos dar uma olhada nos itens, né? Como está saindo por enquanto. O item a ser fechado ali. Primeiro mesmo. É, a Máscara da Loucura no Burning. Depois o Last Hit naquela torre. Acho que ele já estava com Gold o suficiente para isso. Logo atrás ali. A gente tem o Joggercopter. Um K200 ali na mãozinha dele. No bolso dele, na verdade, né? Total Smoke F.Y. Eles podem tentar fazer alguma coisa. Alguma coisa espertinha ali em cima. Na mid lane. O Fihara está no mid. Pode ser um alvo ali. Importantíssimo ali para o time da VT Gaming. Se eles quiserem tirar o Gold do Force Plod ali que o Queen of Pain pegou. O Fissura vai conectar nele. Mas ele vai escapar de qualquer jeito. Não teve o tempo suficiente ali do Fenrir usar o Impacto de Luz Solar. Ele vai acabar escapando. Burning Chuan. Mais uma vez usando a fumaça. Eles vão tentar encontrar alguém. Fenrir. O posicionamento ali na frente. Já foi usado aquela nossa linda Sentry. O Sentinela Revelador ali do time da IG. Bloqueando todo o Camp. Do time da VT Gaming. Não vai ser possível ali por um tempo. Fazer esses stacks dos Ancestrais. Que na minha opinião é importantíssimo. Só que o time da VT. Realmente não está fazendo isso nesse momento. Eles estão mesmo que segurando. A iniciação em cima do Ice Ice. Já foi usado ali a Fome da Batalha. O Grito do Furioso. Com certeza vai ser uma kill nele. Vai ser meio impossível de ele escapar. Porque tem a Lâmina do Abate. Mais uma kill para o time da IG. Easy Bugatti isso ali. Com essa kill. Continuando no game. O T1 Burning lá no top. Eles querem tentar encontrar a kill em cima do Raul. O Raul está sozinho lá no top. Pode tentar ir para cima. Máscara da loucura. Vai ter uma velocidade de movimento superior ao Raul. E pode ser easy essa kill. Ainda tem ali o militario para fazer alguma coisa. O T1 está preparado. Vai usar ali o coquinho. Pode ir para cima do Raul. Já vai jogar o coquinho. Vai chegar também a explosão de gelo. Conectou nele só uma vez. O Burning quer ir atrás da kill. Ou não. Não foram. Não conseguiu conectar direitinho as kills ali. O time da IG. É perigoso. Porque o Super está vindo aqui. Conseguiu pegar duas ruínas da sombra em cima do T1. Ele está escapando. Está dando vários jukes. Vai usar o militario. Vai para cima do Super. E ainda teve ali a fúria da Lâmina. Chegou. Está saindo o Ferrari. Duas kills de uma vez para o time da IG. Eles conseguiram agarrar no Shadow Fiend. E no Jail Cotter. Chegou também o Ferry. Tentando fazer qualquer coisa ali em cima do time da IG. Mas tem a sentinela de cura. Vai recuperar o HP. E o Ferry vai tentar dar o TP também. Ele está dando os jukes ali. O Ferrari está junto. Ele vai conseguir encontrar. Não. Ele vai encontrar. Vai dar de cara com o Ferrari. Vai conseguir pegar ele. Flicou direitinho. Sentinela da morte. E kill ali para o time da IG. Três kills de uma vez. Cinco a um. Nesse jogo. A única kill que caiu ali para o time da VG. Foi aqui em cima do Lu. Então. Dominating streak ali para o time da IG. Eles estão dominando esse jogo por enquanto. Cinco kills de uma vez. Onze minutos de jogo. Farming. Gigantesco por enquanto. Vamos dar uma olhada na diferença em patrimônio líquido. Experiência obtida não está tão grande assim. Mas no começo do jogo. Onze mil ali. Onze minutos de jogo com dois mil. De patrimônio líquido a favor do time da IG. E três mil ali de experiência obtida. Bom, lembrando que, guys, se não estiver satisfazendo vocês, se eu estiver fazendo, falando alguma coisa errada, perdão, porque eu estou narrando desde as quatro horas da manhã. Na verdade, estou acordado desde as quatro. Mas eu estou ajudando o pessoal da Nomad desde o horário que eu acordei. Então, quatro horas da manhã até agora, sem parar. Opa, Lu, levou ali o dano ali do lançamento. Lançamento aéreo do Gyrocopter. Está vindo a fumacinha ali do time da VG. Estão no legalize, ele procurando o time da IG em qualquer lugar. Não vai encontrar e a bot lane está sendo puxada. Vou puxar dos Crips ali pelo Javali, o leitãozinho ali do Beastmaster, do Ice Ice Ice. E a pressão no bot ali é real. Ice 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 ainda não pôr nenhum level ali na Fera Interior. Mas daqui a pouco acho que ele vai começar a upar esse skill ali que vai ficar bom para ele, para o time da VG. A build que o Super está fazendo, como eu já disse, né? É a de mecanismos e ele vai seguir para essa build mesmo, mesmo sabendo que tem level 6 no Ancient Operation. T1 do top acaba caindo, o time da IG consegue finalizá-la. Na mid lane, perigoso. São três jogos que estão por aqui. O Ice 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 já está no level 7. Então ali tem o Rugiro para usar em cima da Queen of Pain, que é uma vulnerávelzíssima essa skill. São os heróis ali do time da VG se reunindo, né? Do lado da T3. T1, quer dizer, perdão. Eles vão se encontrar ali. Tem uma mecanismos na mão do Super. As águias ali e o Falcão. O Beastmaster do Ice 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 não estão encontrando ninguém. Estão só se preparando para ou fazer a pressão aqui ou pegar uma kill. Enquanto isso, o time da IG fazendo aquela trocazinha de torres, dando dano nessa T2 aqui do top. Eles vão encontrar o Falcão. O Ferrari está sabendo do posicionamento do time da VG. vão até destruir as árvores ali com o Fenrir para ficar o fácil posicionamento de pegar uma kill. Estou aí com 293 de HP e diminuindo ali com o dano do Hal. Super ali ajudando também. Muito dano. Vai acabar caindo a T1. Mas a rotação ali do time da IG. São quatro heróis dentro da Smoke. Eles querem tentar pegar o time da VG, que está em um posicionamento meio esquisito. Está chegando ali. Lu já tem a Black Dragon. Se ele encontrar essa Black Dragon, vai ser gigantesco ali para o time da VG. Fissura conectada ali no Lu e no Faith. Dividiu os dois. Eles vão conseguir fazer nada. Burning vai para cima. Vai começar o teamfight. Vai ter explosão de gelo. Conectou no Super ali na frente. Vai se explodir no bicho. A Sysse não vai conseguir nada. Halperigoso para ele. Burning consegue usar o unitário. Muita coisa. Vai tentar usar o Rick das Almas. Super não consegue fazer nada. Foram duas kills ali para o time da IG. E apenas uma para o time da VG. Vai ir para os bichinhos no Necronômico. Estou indo para cima do Super. Perigoso para ele. Fissura conecta no Lu. Vai tentar segurar ali com o Rick das Almas. Bate e corte. Meu Deus do céu. Deu muito dano. Show. Está com a HP em baixo. Ele não teve o restaurador. E o... Pause. Anticlimático. Esse pause aqui, hein. Já deram um gol ali. Com certeza o Tio está morto. Será que ele vai gastar o dinheiro dele? Não, não gastou. Ele morreu. Deram um gol ali. Multifight voltou a favor do time da VG, hein. O Shadow Fiend acabou pegando uma kill que foi importantíssimo para ele. Essa batida corrente do F.Y. ali foi muito bom. Dá uma olhada. Seria legal se aparecesse ali o resumo da batalha, mas... Eu acho que eu perdi. Eu não sei se eu perdi os... Aê. Cliquei. Aqui foram duas kills. Três kills, eu acho. Três kills. Alguém pode confirmar para mim? Não sei. Whatever. Então foram kills ali em cima. O time da VGaming. Três agora fechando com o Earth Shaker. Possivelmente. E foram... Muitas kills em cima do ID. Duas, na verdade. Pegaram... Pegaram o Witch Doctor. Pegaram o Ancient Apporation. Foram três, na verdade. Um X. Então, possivelmente foi uma troca ali. Ótima para o time de ID. Foram três. É isso aí. Muito obrigado. E ainda pegaram o Earth Shaker. Então, possivelmente quatro ali. Para o time da VGaming. Keyboard Problem. Ainda escreveu Problem. É Problem. Que borade. Que borade. Bom, então. Pode pausar na TF. Acho que deve ser... Não importa, né? Bote decante, puppy pause. Ai, ai. Então. Olha. Como é que vocês estão, galera? Vamos dar aquela conversadinha no chat. Que... O que vocês estão achando? Vai dar o quê? Vai dar o quê, chat? Fala para mim. Vai dar o quê? Vai dar ID ou vai dar VG? Vai dar Illuminati? Ou vai dar Dance Game? Falem para mim. O que vai acontecer? Vamos ver. Deixa eu me dar ID. O Ferrari decidir ir para a build de Necronomicon. É uma build meio... Meio esquisita ali. Para Queen of Pain? Nem um pouco ortodoxo, né? Aí a galera falando VG, ID. VG, VG. Por enquanto está implantado, hein? ID, claro. Vamos ver, galera. Vai dar Dance Game, então? Vai dar Pain. Illuminati, então. Tem que ser Illuminati. ID Easy. Deixa eu ver aqui. ID T1. Com Urna das Sombras ali. Ele não pegou nenhum ponto em Voodoo Restaurador. Normalmente você quer, pelo menos, pegar um pontinho ali para poder, né... Ter aquele sustento dentro do Team Fight. São 16 pontos de HP por segundo na cura dele. E isso em área. Então você pode ajudar muito seus aliados. Ainda mais porque não existe a Ancient of Pain. Não existe ninguém que possa negar essa cura do Witch Doctor. Então é meio esquisita essa build dali do T1. Ele até poderia ter saído vivo. Aqui lá no Team Fight. Mas continuando nas builds ali. O Faith está no level 8. Por enquanto os itens dele não importam, né? Vai seguir para a Ganym mesmo. Temos a Máscara da Loucura apenas e seguindo para a Yashu, Juggernaut. Lua de X-Blink Dagger. Vai para a Cota de Lâminas. Ana VG. Enquanto o Earth Shaker só tem a Bota Arcana. Ah, a Mechanice no Super. E o Hall vai para uma build bem safe de Jail Copter, né? Que é pegar aquele Tambor de Resistência, né? Possivelmente ele vai fazer uma Yasha depois. Uma Yasha e até mesmo transicionar isso para a Manta. Também tem a opção de fazer um Elmo do Dominador para transformar em Satânico mais para o late game, né? Ele no mínimo tem que fazer dano. Então ele precisa de o máximo de dano possível ali para o Gyro. Para fazer alguma coisa nesse game. Porque está precisando muito dano ali do Gyro Copter. Porque uma BKB já consegue burlar uma boa parte do dano ali. Não consegue burlar o Lockdown ali do Ice Ice Ice. E nem o dano da Lina. Mas, né? Eles vão ter que depender de dano físico depois dessas duas skills. Se não conseguir ali em cima. Nossa, eu falei tudo o contrário. Perdão. Eu falei Lina. Porque eu estava querendo dizer... Eu tinha falado Gyro Copter no momento. Mas o que eu queria dizer na verdade seria a Queen of Pain. Mas, ok. Whatever. Ficou meio confuso o que eu disse. Perdão, boys. Quatro horas da manhã até agora acabou meio que me ferrando nos meus pensamentos. Mas voltando desde o começo, né? Então a BKB ali de Gyro Copter também pode ser feita. É algo que está certo também. Mas eu acho que ele vai precisar de dano para fazer alguma coisa e segurar ele. O dano físico. Ice Ice Ice. Certeza que ele vai acabar pegando ali o Necronomicon. Ou alguma coisa do tipo. Bugada a galera falando. Só um pouquinho, capa. Mas, fazer o que? Eu queria que vocês narrassem desde a quatro até esse horário. Muito obrigado, Wind Power DT2. Por isso daí. Por esse comentário caloroso que você fez aí na minha parte. Vem aqui. Por enquanto nada. Nenhum item tão importante. Só apenas Ice Ice Ice. Indo para o Necronomicon mesmo. Vamos ver como vai rolar o Team Fight. Se vai rolar o Team Fight eu não sei. Mas o time da VG está inteiro em peso ali na diângula do time da IG. Perdão se estiver passando um avião aqui na stream de vocês. É porque eu moro em Guarulhos e eu moro perto do aeroporto. E opa. Foz já encontrou o posicionamento do time da IG. Vai para cima super. Já tem a mecanismos. Vai usar o Seto de Us também. Usou nele mesmo. No. Finalizado ali pelo canto. Bem rápido vai ser usado. Sentinela da Morte. Super tomando muito dano na mecanismos dele. De qualquer jeito vai ser finalizado. Aí da TV1 da Sonic ou do Ferrari. Vai para cima. O time da VG. Vamos pegar os Necronômicos ali. Vai sofrer um pouquinho com dano ali o Raul. O Ferrari pode ir para cima. Na verdade é meio perigoso isso aí. Só que eles estão armando o Team Fight. Vai chegar a explosão de gelo. Pegou no Raul. Meu Deus do céu. Pode ser perigoso. Ele vai tentar escapar pelo canto Necronômico ali também ajudando no dano. E o time da IG não vai conseguir conectar nada. Apenas uma T2 lá no top. Burning com um pequeno split push. Enquanto o time da IG distraiu o time da VG Gaming. Conseguiu levar a T2 do top. Sem precisar do Burning. Eles conseguiram levar o Shadowfin a zonear muito bem no Team Fight. Foi a troca de um por um. E um dano muito grande em cima do time da VG. Isso porque o Burning não estava junto. Esse Team Fight ia ser perfeito para o Militario Level 2. O Militario mais Máscara da Loucura ali no Juggernaut ia dar muito dano em cima da VG. Ele nem estava lá. Então imagina quando o Burning aparecer no game em cima da VG. Ele está com 3.500 de Gold. É muita coisa. Muita coisa mesmo. E o Raul vai fazer o Orbe Supremo. O que pode ser transicionado até para um Skad logo de cara. Opa, está indo ali. O Burning, velocidade de movimento é superior. No momento que ele usar a Máscara da Loucura. Ainda tem o tambor ali do Gyrocopter. Pode fazer alguma coisa. O Lou está se reunindo ali com o seu aliado Burning. Vários desenhos no mapa dos Casters. F.Y. Vão encontrar ali. Não. O Juggernaut tem uma ótima relação. Já foi usado o rugido. Vão tentar dar o dano em cima dele. Raul ali na frente vai usar também o lançamento ali. Vai ser segurado o Burning por um tempo. Ele ainda tem o Militario para usar. Lou conseguiu segurar muito bem o Raul. Vai ser usado também. O seto de... Uh, acho que o Lou não vai resistir. Não vai mesmo. O Super ajudando a pegar aqui. E pega mesmo essa aqui. E em cima do Loucura apareceu para ajudar seu companheiro Burning. Deu tempo dele dar o TP na base. Mas foi um lindo rugido ali. Do Beastmaster. Os aviões incoming. Perdão galera. Se estiver fazendo muito barulho. Vocês me avisam aí no chat. Porque cara. É avião a cada 5 segundos. Não tem o que fazer. E vai fazer um barulho muito forte. Porque eu moro em prédio. Então ainda fica meio esquisito. Vamos lá. Continuando no game. BKB no Burning. Tá aí. A BKB como eu tinha falado. Que pode cair na mão dele. Como eu tinha falado. Bem confuso. Mas eu falei. Pelo menos na minha cabeça saiu certo. Só não saiu nas palavras. Mas o Burning acabou terminando a BKB dele. Então ele vai precisar no máximo possível de tempo vivo. Dando o máximo de dano ali. Em cima no time da VG. Que é o que normalmente um Hard Care faz. Isso daí é bem óbvio. Mas como é narração. A gente tem que falar o mais óbvio possível. E redundante também. Vai chegar o time da ID. Usando aquela smoke legalizer ali. Em cima da VG. O Cersais pode ser encontrado ali. Mas tem a visão ali do Falcão. Que pode ver o posicionamento do Burning. Estão se reunindo ali. Tentam fazer um bait. E opa. Iniciação. Em cima do Super. Vai tomar muito dano. Teve uma explosão de gelo. Foi finalizado. Ainda teve uma fissura ali no chão. Só que não conseguiu segurar. A Xerofint foi o primeiro a cair nesse teamfight. Perigoso pro Lu. Já tomando a lâmina Nalguna. Vai chegar ali o rugido em cima do Lu. Vai tomar muito dano. Lançamento. Não vai conectar ninguém. F1 quer participar dessa kill. Só que o Burning tá junto. Eles podem tentar conectar o Rocham com isso daí. Um Aegis pro time da ID. Vai ser importantíssimo pra eles. Só que não. Fazer a transição. Vai a F1 ali na frente. Vai possivelmente dar de cara com o Burning. Ele pode virar com o Militário. Vai chegar o Coquinho. Bateu no F1. Bate o Decor. Vai tirar o chão. Só que a BKB. É real. Consegue pegar aqui o Ferrari. Tá junto. Raul tentando dar os Jukes. Jukes são reais. Vai tentar escapar pelo canto ali. Conectou. Meu Deus. Tá andando igual o Barata Tonta ali. O Burning. O Raul ali só trabalhando na Fog. Mandando muito bem ali. Já que você tem o Falcão, né? Pra dar visão. Você pode saber. Pode ler o posicionamento do seu inimigo. Então os Jukes ali foram muito bons. Pelo Gyrocopter. Ele poderia ter morrido. O Omnitário ali. Tá na ponta da bala ali do Burning. Consegui pegar muito bem essa kill. Que teamfight louco. Eles iniciaram em cima do Super. Conseguiram pegar a kill. E ainda teve uma kill de troca ali. Em cima do Lu, né? Foi muita coisa. Pro time. Pro time da VG. Mas foi muito mais ali pro time da IG. E ainda pegaram o Shaker logo em seguida. Houve aquela transição de teamfight ali pra T1 do mid. Só loucura, só, né? Por enquanto. Burning mais uma kill. Ih, Ice, Ice. Ah, esse aí tá num posicionamento meio esquisito. O Burning realmente foi lá e puniu ele. Bateu no bum, falou que não é pra chorar e pegou a kill. Ok, são 2200 de gold na mão do Joggernaut. Perigoso. Tchua, tomou o impacto do Luz Solar. Mas o Laguna vai ser finalizado com o Dragão Escrava. Iniciação do Luz. Meu Deus do céu. Explosão de gelo pode ser gigantesca. Que vai chegar. Queen of Pain. Ferrari, usando o Gristo de Dor. Vai conseguir finalizar. Super perigoso pra ele, mano. Ele tá no teamfight. Ele vai pra cima. Usou a BKB. Não tomou dano nenhum com o Hacking das Almas. Mas, assim, perigoso pro time da IG. De qualquer jeito, foram 3 heroes down. Ice 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 que já tinha morrido na bot lane. Ele não vai conseguir fazer muita coisa. Se eu tivesse aqui o Rugido Witch Doctor em troca de 2 heroes ali, importantíssimos pra puxar, pelo menos, essa mid lane ali. O time da IG vai sair com essa vitória. São 5 mil ali de gold. A diferença ali pro time da IG. De patrimônio líquido. Experiência obtida também no mesmo nível. E o Burner vai continuar no farm. 2.800 de gold na mão dele. Ele pode terminar a Sanji Asha agora. Ele pode fazer uma manta também. Já que ele tá indo pra BKB, né. Então, vai querer o máximo de dano possível. Mas, não sei qual build ele vai fazer agora. Já foi meio não ortodoxo, assim, esse pique de BKB pro Juggernaut. Lembrando que tá rolando, ao mesmo tempo que a gente tá narrando esse game, tá rolando Tchinchinca contra Cloud9. Quem quiser dar uma olhada. Não tem transmissão nenhuma, porque não tem nenhum narrador aqui da Nomad que possa cobrir esse jogo. Mas, eu estou aqui com vocês. Eu vou passando informações enquanto der. Lu, Rochel, o time da VD vai conseguir finalizar a ex na mão do Raul. Vai ter iniciação no Lu. Vai pra cima, explosão de gênero. Vai conectar aí 3 kills ali na frente. Ai, sai, sai. Tomando muito dano. Botina e corte. Vai ser jogado o lançamento ali na frente. Sentina lá na morte. Tá ferrando com o Raul ali na frente. Chuan conseguiu pegar kill. Double kill pro Raul. Vai ser segurado ali pelo canto. Super. Burner. Chuan. Triple kill pro Raul. E ainda teve 4 kills ali no resto do time da VD. Vai pra cima do Burner. E vai tentar escapar a velocidade de movimento dele. É superior. Vai conseguir escapar. São 4 kills de uma vez ali pro time da VD Gaming. E apenas 2 kills encontrados pro time da VD. Com certeza não valeu a pena isso daí. Não preciso nem falar pra vocês e mostrar que... Aqui, ó. O... A recapitulação ali da batalha foi a favor ali do time da VD. Dá uma olhada no gráfico de gold e experiência. Já deu aquela inclinada total. A pipa do vovô não sobe mais, né? Vai começar a descer. E a gente já tá vendo aquela Skad na mão do Raul. A Ergis e Skad possivelmente vai forçar uma pressão ali do time da VD, né? Depois que eles recuperarem todos os ultimates lá na Laguna. Até mesmo o rugido ali do Beastmaster. Eles vão se encontrar em algum tipo de pressão em seu time da ID. Porque tem que pelo menos aproveitar esse aéreo do Gyarocopter. O Gyarocopter já tá no level 16. Então o lançamento ali aéreo vai dar muito dano. E essa Skad vai ser muito boa pra perseguir qualquer herói. E o pau vai tomar... Tomar um foguete ali. Míssil teleguiado. Vai encontrar no Lua. Ele parou. Tá brincando com o míssil. Olha só o dano que isso dá. Muita coisa. Luz o tempo. Mid lane, super. Eu tô ali com a I-Size. Galera, vocês embaçam até no sotaque, né? Tchuan! Tchuan, já era? Tchuan, o que você tá fazendo aí? Opa! Nossa, conseguiu cancelar o TP ainda. Tchuan percebeu. Não, não, não. Você não vai dar o TP. Não vai ter esse desrespeito. Ferrari tomou muito dano em Lâmina na Laguna. É o Earth Shaker ali, respirando stuns em cima da Queen of Pain. É uma questão de magnitud. E consegue pegar a kill em cima da Queen of Pain. Liz e Bugatti ali. Voltando ali um pouquinho. O placar desse jogo tava a favor do time da IG e tá voltando já ali pro time da VT Gaming. 16 kills ali pra IG e 15 pra VT Gaming. Gráfico de gol de experiência também. Declinando total. Burning. Qual item que tá seguindo ali na mão dele? Vai ser... Vai ser Skade mesmo. Tá quase terminando ela. Esse é o item mais sensato a fazer, né? Já que você... É... Não vai tomar muito dano... Muito dano mágico, né? Graças a sua BKB. Você vai participar dos teamfights apenas... É... Batendo. Então você pode fazer um item que vai te tornar um pouco tanque. E ter aquela possibilidade, né? De... De pegar uma kill e ter aquela... Aquela perseguição bem fácil. É o que a Linkens faz. A Linkens não, perdão. A Skade faz. Eu não sei porquê. Desde que eu comecei a narração, na minha vida inteira. Desde que eu comecei. Há um ano atrás, eu não consigo... Às vezes eu não consigo falar Skade. Eu só consigo falar... Falar Linkens. Aí tipo, às vezes a galera pergunta... Ué, por que você tá falando isso, Pio? Não faz sentido. Aí eu... É, é isso aí. Eu quis dizer uma coisa, só que eu falei outra. Então... É, porque são duas bolotas azuis, né? Linkens e a Skade. E são nomes esquisitos também. Com K. Ah, eu não sei qual é a ligação entre os dois que eu não consigo falar. Mas é aí. Lembrando, galera, que... Olha, gente. Não, não é por causa só do slow. Tem tudo da Skade que vale a pena. O que ele quer dizer é que, tipo... O que eu quero dizer é que você aproveita literalmente tudo nessa Skade. E com certeza é... Muitas vezes o Burning vai pegar a kill. Com certeza ele vai pegar alguma kill por causa da Skade. Vai dar aquele slow, vai conseguir perseguir ali qualquer herói do time da VT Gaming. Vai ser fácil aqui, ó. Vamos ver. O... O time da VT puxando o bot lane. Raul já chegou naquela massa crítica onde ele vai ter um dano legal ali. Pelo menos nesse teamfight. Lu ali na frente. Começou o teamfight. Burning. Se preparando. Jogou ali, ó. Jogou ali a fura da lâmina. Já teve a fissura. Raul tomando muito dano ali pelo canto. Vai ser ousado o rugido em cima do Werner. Não vai conseguir fazer nada. Vai ser finalizado. 68 segundos pra ele voltar. 50 segundos agora pro X. Eles estão querendo pegar o Ferrari. Cancelou. Cancelou o hack ali muito bem o Super. E tá continuando o push. Jailercopter se matou pra poder recuperar o HP dele. E a Torre tá tomando muito dano. Continua na pressão. O time da VT Gaming não tem o buyback do Joggernaut. Ele fechou o Skade dele. E não foi muito bom. Porque ele teria o buyback desse teamfight. Teria o humanitário pra fazer alguma coisa. Continuando na pressão. O time da VT tá puxando essas barracas. Vão conseguir terminar todas. Sem ser contestado. Depois dessas duas kills. Até formando uma cuia ali. O time da IG. Pra ter aquela posição de defesa. Uma posição bem recuada. Pra não sofrer mais nenhuma kill. Então cortando os gastos, né. Os gastos, né. Basicamente. Cortando os gastos ali. O time da IG. Bom, galera. Se vocês quiserem falar qualquer coisa comigo. É só escrever. Arroba Piu três vezes. Literalmente. Como se escreve? Em extenso. Piu três vezes. Que a gente responde qualquer coisa. Também tem o meu Twitter, guys. Podem me seguir lá. É arroba Piu3x. Não é mais em extenso. É Piu3x. Tipo Sing duas vezes, sabe. Sing 2x. Só que é Piu. Sim. Eu sou um pagapau do Sing. Então. Não me encheu um saco. Por isso. Piu3x no meu Twitter. É. Qualquer pergunta que você fizer lá também. Eu vou te responder. Na mesma hora. Eu tenho até um alerta pro Twitter aqui. Caso você queira falar comigo. E também. É. É isso aí. De boa. Qualquer coisa. Ok. Fatalico GG. Qualquer coisa. Piu, piu, piu. Me contrata. Esse povo. Sequer não consegue usar o Illuminati. Eu não vou responder isso daí. Lord Shadows. Ok. Legalize ali. Do time da IG. Time da VG. Um posicionamento ali. Bem avançado. Do lado dos Ancestrais. Ele não é da esquerda dos Ancestrais. Da IG. O Super ali na frente. Tá em visibilidade. Vai ser conectado o grito dele. Sem querer. Ele vai ser focado pelo Burn ali na frente. Vai ter explosão de dano. Mas linda. Aça do Cetro. Raul tomando muito dano. Ele não tem o AES. Vai ser finalizando. Mas ao mesmo tempo. Ele sai vivo disso daí. Saindo com quase nada de HP. Sentindo nada da morte. Aissai 7 é finalizado. Tá indo pra cima o Burn. Tomando uma quantidade razoável de dano. E vai tentar segurar o Fain ali na frente. Vai dar a lâmina na aguda. Só que ele não conseguiu nada. Não vai conseguir pegar aqui em cima do Burn. Triple kill pra ele. Ultra kill nisso daí. Ou não. Ou vai. Ou não. Eu já passei por isso. Tá indo pra cima. Vai dar o dano. Stunt. Vai. É fly. Vai tentar escapar. E ultra. Ultra kill. Pro Burn. Lindo. Ultra kill ali. Conseguiu finalizar 4 heróis do time da Vid. Em troca apenas de 3. Que team fight lindo foi esse? Acho que vamos perder os itens do Spider. O que vocês tão falando no chat, guys? Não vou mandar nem nada aí. Ai, guys. Que o Burn joga tanto assim. Porque ele é o Illuminati. Illuminati, ele. Total. Não vamos não. A ID ainda tem potencial de voltar nesse game. Eles já conseguiram empatar nas kills. Toda aquela vantagem que o time da Vid sugou de volta ali da ID. Eles já tão pegando mais uma vez. Por isso que game chinês é legal. A galera ficou falando. Game chinês é um saco. Mas olha isso. Tá empatadíssimo esse jogo. Eles tão literalmente no mesmo nível. E vai acabar indo pra Blink Dagger. O Burning. E guys, desculpa. Eu não coloquei o patrimônio líquido até agora. Mas vamos ver. Meu Deus, galera. O que vocês compartilharem ali na frente. Vai ter iniciação em cima do Lu. Pegando, na verdade, o Earth Shaker. Raul ali na frente. Vai tomar muito dano. Sentindo a dor da morte. Meu Deus do céu. Foi finalizado. Do nada. Só porque eu tava prestando atenção no chat. Começou o team fight. 5. Ali. 2 já tão down ali do time da Vid. Ai. Fez. Perigoso pra ele. Feio. Meu Deus do céu. Esses críticos. É muita coisa. E já tá arriscando ali pra levar a torre do top. O push é real. Lá na bot lane. Também é real ali pro time da Vid. Os Super Creeps ali já tão defendendo. Fez. É quem vai segurar. Pressão ali do time. Da IG ali. Na top lane. Proxy Farm ali no Burning. Vamos dar uma olhada nos itens. Que já foram fechados ali no Ecromanicon level 3. Mas BKB no Queen of Pain. O Burning tá com a BKB dele. E agora a Skadi. Como eu já tinha comentado. O Lu. 4 staff. Link dagger. E a cota de malha. Cota de lâmina. Perdão. O Chuan. Ele poderia estar com a... Poderia estar com a Garnin. Agora só que ele morreu 6 vezes. Não participou muito do jogo. Nem farmou também. É... Quem vai terminar... Tentar terminar a Garnin mesmo. Vai ser o Faith. Ele tá com aquela mão de midas. O que vai tornar muito... Cada vez mais fácil ir pro... Pro Enchanted Operation. Inclusive ele tá chegando no level 6. Vai dar muito mais dano na explosão de gelo. Quem sabe os status ali já... Já manja muito bem do que eu tô falando. E o time da VG. Nós temos ali um MKB no Hall. Uma Yasha. E uma Link. E uma Skadi. Perdão. Ah... Super. Apenas com a BKB. Um set de uso. E a Meklin. Agora uma Yasha também. É foia. Blink dagger. Pode ter uma ótima iniciação em cima do time ID. Aí sai sai. Conseguiu terminar... Ah... O Necronome com o level 3. E tá seguindo pra uma... Pra uma Garnin pra ele mesmo. A Garnin é muito forte no... No rugido primitivo ali do... Do Beastmaster. Aumenta gigantemente a range, né? E se eu não me engano aumenta... Ah... Outras coisas. Então alcance... É só alcance e o cooldown. Vai diminuir pra 45 segundos o cooldown. E alcance ali... Pra... Quase o dobro do alcance normal. Então... É um item importantíssimo pro SSI. Se quiser... Iniciar sem sofrer muito. Eu firmei só com o Cetro de U. Vai demorar um pouquinho pra ele terminar a Garnin dele. Vai ficar meio... Meio ruim. Continuando no game. Olha só como o time da ID já volta ali. Tá fazendo... Várias montanhas ali. O time... O gráfico, né? Se a gente pode perceber o desenho que tá mostrando ali. O time da ID... Mais uma vez em vantagem no game. O patrimônio líquido... Tá literalmente igual. Tá no zero ali. Tá batendo no zero. Estão de ou dois ou três de gold ali. A favor... De ninguém, né? Tá no zero. Duny, está no zero. Batendo no zero ali. Pra mim tá no zero. Tá bem igual esse jogo. Qualquer teamfight pode abalar esse gráfico também aqui. De experiência obtida, então... Não é muita coisa ali a vantagem do time da ID. Mas de qualquer jeito, eles tiraram toda a vantagem de 5 mil ali. De gold e experiência ali. 7.500. Que tava na mão da VG. Blue. Já indo direto pro Rochane. Não vai poder usar o Black Dagger dele. Fissura. Não conecta o stun ninguém. Tá indo o Burn aí pro Rochane. Já vai começar a dar o dano. Terivo do restaurador de 1. Os Necronômicos ali tendo visão do super. Vai começar o teamfight ali. Podem tentar contestar esse Rochane ao time da VG. Super. Ele não tem o Black Dagger. Não pode tentar uma iniciação. Já terminou a manta na mão dele. Dando uma atualizada ali nos itens. Enquanto o Faithane não tá de H1, mas tá bem perto. Opa. Burn aí usando a BKB ali pra defender. Defender qualquer dano mágico. Qualquer resistência que ele sofreu ali. Aí sai sai entrando dentro do pitch. Ele pode tentar rolar um rugido ali na frente. Ele tentou mandar. Cancelou. Super. BKB. O que tá rolando aqui? O Rochane bobou a parte do HP. E ninguém quer fazer ele. Ninguém quer ir pra cima. E aí? O time da ID vai recuar legal. Vamos desistir desse Rochane. O Burn vai voltar pro farm. Tem uma gema no chão. Tem uma gema no chão. Ninguém quer pegar essa gema ali. Eu acho que é importante. Então tentar encontrar o time da ID ali. Num posicionamento esquisito no mapa. Ele já tem visão com essa Ward ali. Eles tão indo pra cima. Tá o Lu e o Faith ali na frente. Se o Faith tomar na cara, vai ser ruim pro time da VG. Porque ele vai tirar uma boa parte do dano. Vai pra cima. Batindo o Coch. Em cima do Faith. A iniciação é absoluta em cima dele. Ele não vai ser finalizado. Nem o Lu. E ali na frente. Já foi usado o militar. E o Raul tomando muito dano. Mas a manta já foi usada tentando escapar. Burn dando muito dano. Onda. Sônica do Ferrari. Pega um double kill em cima do Jaryl Cotter. Oh, meu Deus. Essa é o Uski. Não deu certo, mas ao mesmo tempo, deu. Supper consegue pegar a kill em cima do Juggernaut. O buyback logo em seguida. Eles querem tentar contestar esse Rocham. Fembre. Perigoso pra ele. Quase não deu certo. Eu lembro no Laguna ali. O time da ID. Tá com um pequeno déficit nesse teamfight, né? Perdeu ali o buyback do Burning. Ele quer encontrar alguém de vingança. Eu fui usado o Cotter em cima dele. Não tem o hack. Opa, conseguiu usar ali a fúria da lâmina. Tá tomando dano ali. Chega a explosão de gelo também. O teamfight foi esse. Mais uma vez. O time da ID. Tentando segurar o máximo possível. O Fembre tá sozinho. Vai ser encontrado ali pelo Ferrari e o Burning. Feito tá junto. Nossa, 414 de crítico. O primeiro hit. Vai tentar escapar de ímpeto ali o Super. Meu Deus do céu. Que flick foi esse na minha tela? Ok. De qualquer jeito. Burning. Blincou ali em cima do Super. Ele ainda tá com o Skad. Ele tá muito slow. Vai pra... O que que tá acontecendo aqui com o meu... Meu Deus, sai dali. Do nada, parece uns negócios esquisitos. Aí, resumo da batalha. Ok. Aí eu clico de novo ali. Ok. Eu acho que com isso pode ser o Roshan ali pro time da VG, hein? Eles tão com um mega espaço ali pra fazer esse Roshan. Opa. Esse é só em cima do Shuan. Vai ser finalizado ali. Acho que meio difícil ele não ser. Pô, bateu o coquinho do Super. Pô, bateu o coquinho do Super. Com full range ainda. Oh, meu Deus. Eu adoro com esse coquinho. Bate nos lugares onde merece. Eu não tô nervoso. Sou eu mesmo. Eu... É o jeito que eu narro. Sub mode, please. Explosão de gelo. Vai ter a iniciação do Lu. Em cima do raio vai ser segurado. Burning sofreu ali o rugido ali na frente. Lançamento no chão. Burning vai ser finalizado. E o Lu também. E agora o Ferrari também. Três kills de uma vez. Graças a garrafa ali o Jarycopter vai sair vivo. Tava perigoso pra ele. Sub mode. Sem sub mode, guys. Continuem aí sofrendo com os plebs. Quatro kills ali pro time da VG Gaming. E nada. O time da EG nesse Rocham. Conseguiram encontrar literalmente nada. E a pressão é do time da VG. Os cooldowns ali vão... Acabar sendo... Recuperados. E o Aegis... Na mão do Jarymon. 2.300 gold também. Vai fazer a pressão ali o time da VG. Chama o GG, pio. Não tem como. Eu não tô jogando. Continuar chamando. Ainda não vou chamar o GG. Opa, Fenrir tá indo pra cima do Jary. Se for finalizado vai ser muito bom. Vai ser finalizado ali. Era fato. Fenrir com a própria lâmina na guna sozinho conseguiu pegar aqui. E a T3 tá sendo puxada. Time da VG tá indo pra cima. Tem os quartéis ali que estão sofrendo muito dano. Tentando segurar. Time da EG. Fazendo de tudo. 30 segundos pro Jogarnath voltar. Eles vão seguir direto. Pra T4. Time da VG pode pegar esse primeiro Gaming. Tem mil pessoas ali com a flama lá. Ferrari usando as skills dele. Grito de dor ali pra segurar. Segurar as ilusões. Vai pra cima. Black Dagger do Lu. Em cima do Super. Vai segurar ele na frente. É o da Sônica. Tá no T5. Combate dos deus. Agora. Lu. Foi finalizado. Ferrari e Birgos pra ele também. Tá ali. Lançamento. Consegue finalizar. Nossa. De uma vez. Fly. F.O.I. Conseguiu pegar aqui em cima. Na Queen of Pain. Cinco segundos só. Pro Jogarnath voltar. E vai ser. GG. Pro time da VG Gaming. Primeiro Gaming. Dessa melhor de três ainda. Comeback is real boys. Mas. Não foi real nesse jogo. Comeback é real. Que nesse jogo não foi real. Nem um pouco. E foi real. Em certas partes ali. O time da VG. Ganhou. Perdeu. Aí o time da VG. Voltou. Aí o time da VG. Voltou. E agora voltou mais uma vez. Pro time da VG. Com aqueles teamfights. Estão realmente empatados ali. Em questão. De scoreboard. Né. 27 kills. 31 pro time da VG. Só que né. Depois daquela perda de. Barracas da bot lane. Fica um pouco perigoso. Você não pode fazer aquele push. Se não.